Boa noite a todos. Muito obrigada pela acolhida carinhosa de todos vocês. E hoje nós vamos compartir com vocês um tema, que é as perspectivas das drogas sobre o ponto de vista espiritual. Esse tema, na verdade, ele foi um pedido do plano espiritual para que eu pudesse estudar e falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que devido à demanda, aí veio um pedido que eu preparasse esse tema, não para essa casa, mas pela necessidade desse tema em geral. Então, eu aceitei o pedido e preparei isso para compartilhar também com vocês. O objetivo desse estudo é um objetivo num convite de um alerta feito por esse companheiro. É baseado nesse livro que eu vou falar sobre a noite de hoje. Eu queria só fazer uma revisãozinha, porque eu achei que coincidência não existe, mas a página de hoje fala sobre a sintonia e justamente estava a introdução sobre a sintonia. Como nós sabemos, nós estamos todos conectados numa rede, é uma rede entre todos os seres humanos e entre nós humanos encarnados e o plano desencarnado. E essa rede se comunica, ou seja, quando algo acontece, reflete nessa rede e é sentido da forma individual por cada um. Quando essa sintonia, ela se dá, a gente pensa qual é a principal fonte, onde é que está essa sintonia de um para com o outro? É uma revisão, porque todos vocês já sabem. Mas ela se dá com a nossa antena, que todos nós temos uma antena, como se fosse um telefonezinho celular ali. E essa antena, quem rege essa antena são os nossos pensamentos. Então, esse mar onde nós estamos banhados e é um mar de sintonia, o nosso pensamento é soberano para determinar qual é o tipo de vibrações que nós vamos atrair para a nossa vida. E foi muito bem colocado na página inicial aqui, que tanto as vibrações positivas daqueles que nos acompanham na nossa jornada terrena, que são os nossos guias, os nossos anjos guardiões e os nossos protetores, precisamos sintonizar com essa vibração para que a gente possa escutá-lo, porque eles estão do nosso lado durante toda a nossa jornada e caminhada, mas é necessário que a nossa antena e a nossa sintonia possa estar conectada com eles, para que a gente possa ouvir o seu aconselhamento e a sua orientação. E como exemplo de sintonia, então, veio a história desse livro. Esse livro se baseia na história de André. Ele psicografou esse livro do plano espiritual após 30 anos de tratamento, desintoxicação e evangelização no plano espiritual. Ele pediu a permissão aos mentores espirituais para que ele pudesse psicografar essa experiência que ele teve na terra, em Zürich, na Suíça, com o objetivo de poder alertar, esclarecer e ajudar na educação a todos os pais nessa jornada e nessa época onde nós vivemos, onde esse ponto é um ponto bastante conhecido por todos. na verdade, eu penso até que um dos pedidos, pensando agora junto com vocês, agora, a Casa Espírita é um grande hospital, né? E nenhum, nenhum, não tem melhor lugar do que os necessitados serem atendidos aqui. Então, eu acho que a palestra está bem no lugar certo, porque aqui eles vão ter os médicos, os enfermeiros, né? Todos os ajudantes para que possam ser assistidos e ajudados na sua recuperação. André, ele estava pronto no plano espiritual para encarnar. Toda a equipe espiritual já havia o preparado, em todos os sentidos, encorajado, para que ele pudesse ter, como todos nós, uma encarnação bem sucedida. Porque eles nos preparam para dar certo. E eles colocam todo o seu empenho para que nós consigamos, cada um de nós, vencer todos os desafios e todos que nós temos, cada um individualmente, a aprender e a modificar nessa nossa existência. E assim se passou com André. Mas ele estava preparado, mas os pais que estavam programados no plano terrestre não estavam muito preparados ainda. E eles começavam a falar assim, que ter um filho seria comprometer a carreira deles. E sabe quando um filho vai atrapalhar? E muita gente diz isso, né? Não, não posso ter filho porque eu trabalho muito, eu vou ter que despender um tempo, uma energia, não estou nesse momento para fazer isso. Ou então estou muito voltado para si, eu acho que eu não vou conseguir dividir, né? Ou abrir mão de alguma coisa que goste para poder renunciar, para poder abrir mão de receber um outro ser. E o casal pensava assim, ele pensava na despesa financeira que um filho ia trazer, e ele pensava também na profissão deles que iam ficar, interferir na chegada de uma criança. Mas a espiritualidade superior está trabalhando, porque ela quer que os processos de evolução aconteçam para todos. Principalmente o de resgate e aprimoramento e aprendizado. Então foi trabalhando junto aos pais, e um belo dia, a mãe com um insight amoroso, resolve então ter a coragem e convidar o esposo para então constituir uma família. E André nasce. André nasce, eles haviam se preparado muito bem, com um quarto bonitinho, tudo bem preparado assim para receber André, com alegria, com alegria. Mas como todo bebê, quando chega, tem aqueles cuidados braçais, né? E bebê chora, principalmente nos primeiros três meses de vida, até o sistema digestivo amadurecer, e chora, e chora. E é difícil o pai e mãe conseguir dormir uma noite inteira, principalmente trabalhando. E isso acontece com quase todas as famílias e também com André aconteceu. Só que esses pais, eles não estavam muito receptivos. Eles aceitaram aquele momento, mas eles não eram aquele desejo, aquela vontade. A gente sabe, quando a gente tem que fazer determinados tipos de reparação, a gente tem uma resistência inconsciente, porque sabe que inconscientemente vai passar por uma dificuldade, e a gente tem uma tendência natural, humana, falível, de querer evitar os nossos desafios mais difíceis. Então, com aquele choro de André, eu vou falando do ponto de vista dele e terreno. Então, esse vai sempre assim, um comentário aqui, outro comentário daqui. Como o André fez no livro dele, nas reflexões. Cada vez que André chorava, e eles não conseguiam dormir, a raiva foi crescendo naqueles pais. A impaciência, o cansaço. E eles, sem ter parâmetros também na fé, na religião, eles começaram a ficar muito irritados com aquela situação, com muita raiva. E preferiram trabalhar e deixar a criança com uma babá para tomar conta. Porque não precisa entrar em contato com aquela dificuldade tão frequente. E assim, André foi crescendo, chegou na sua primeira, começou entrando na infância. E o bebê vai começar a aprender a se alimentar. Mas até que consiga comer direitinho, se suja muito. Mais um motivo para a irritação. Mais um motivo da mãe se impacientar com aquela situação. E o pensamento de André, criança, pensava assim. Eu quero aprender tudo muito rápido para que meus pais fiquem felizes comigo. André pensava assim. Então, existia dentro dele uma vontade de fazer o seu melhor para poder agradar. Porque ele já estava sentindo o peso da sua vinda em relação aos seus pais. Os pais começaram a discutir. Porque haviam as dificuldades financeiras que foram chegando. E eles sempre começaram a responsabilizar o filho por aquela situação. E acontece muito. Muitos pais reclamam. Olha, eu fiquei doente depois que meu filho nasceu. Nunca mais tive paz depois que meu filho nasceu. Não consegui. Tive que abrir mão da minha carreira. Tive que abrir mão. E começa inconscientemente com esses comentários. Superficialmente, vamos dizer, sem nenhuma repercussão. Mas que isso vai ficando no inconsciente da criança. A gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente vai falando. Mesmo nos momentos de raiva, a gente precisa cuidar. Porque isso vai ficando impregnado no coração e na mentezinha daquelas crianças que vão crescendo. E André, eles responsabilizavam. E André, cada vez querendo agradar ou fazer alguma coisa para que esses pais pudessem se sentir felizes com a chegada dele. E eles queriam muito tirar férias. E os pais não conseguiam tirar férias por causa do filho, financeiramente impossível. E o pensamento de André era assim também. Quando eu crescer, eu vou trabalhar muito para dar aos meus pais tudo aquilo que eles não puderam ter agora. E umas férias seriam muito boas para eles. André continua crescendo. E nesse lar estava faltando amor, estava faltando atenção, orientação, acolhimento, interesse. E André então entra para a escola. E as queixas e as acusações continuaram dentro do lar em relação a ele. E uma frase que eu trouxe, porque é uma frase muito comum que a gente ouve comumente nos lares. É que nós fazemos tudo para você e o que nós recebemos em troca? Só dor de cabeça e contas para pagar. Essa frase é uma frase que nós já ouvimos, todos nós. É uma frase que a gente tem que cuidar para falar. Por causa de você a vida ficou insuportável, os pais falavam. Tive até que deixar de trabalhar por sua causa. Essa criança foi crescendo. Chegou na puberdade. André, na puberdade, já se sentia muito confuso. Aqueles pensamentos de querer melhorar, de querer agradar os pais, de querer ser amado, já não funcionava mais assim. Ele já estava com a mente muito confusa em relação aos seus pensamentos. E ele se perguntava, será que eu estou arruinando a vida dos meus pais? Ele se perguntava, como é que eu posso fazer isso com eles quando eu os amo tanto? É uma dualidade, é um conflito que vai acontecendo dentro do ser quando as coisas não ficam muito organizadas no ponto de vista emocional, porque a criança vai aprendendo por aquilo que vai escutando e vendo. Então, ele via a infelicidade dos pais e ele foi acreditando que ele realmente era o responsável por aquilo. Então, quando essa confusão foi se tornando mais visível, mais consciente para ele, aquele sentimento de falha, de fracasso, começou a brotar muito grande dentro do coraçãozinho do André. E uma tristeza enorme tomava conta dele e ele começou pela primeira vez na sua puberdade a pensar em morrer, em morte. Os pais, muito raivosos e frustrados já nessa época, já tinham uma atitude mais agressiva, de jogar praga, de gritar e agressão física também estava acontecendo. Bom, quando a adolescência chega, é uma situação onde André já não mais tem mais aquele impulso de querer ajudar, de cooperar, de ser amada, mas é uma fase onde não me importo mais com nada, já começa a perder o interesse naquele amor, já se sente que não perde as esperanças de conseguir ter o amor daqueles pais. E aqueles pensamentos fixos começam. Quando o pensamento fixo começa dentro da nossa mente em geral, é um primeiro sinal de cuidado que nós devemos ter. Porque os pensamentos, eles abrem uma porta para a espiritualidade inferior, que faz com que esses pensamentos, a gente comece a querer combatê-los e a gente não consegue tirar. Eles são de toda a ordem, pode ser até música. Eu tinha uma paciente, que eu já sabia que o processo dela começava obsessivo, porque ela tinha uma música que ficava tocando na mente dela e ela não aguentava mais, ela queria fazer com que essa música parasse, a música não conseguia parar e ela começava a ficar transtornada. Porque os mecanismos de sintonia do plano inferior, vai entrar de acordo com o nosso sentimento e o nosso pensamento. Se nós estamos nos sentindo confusos, em dúvida, mal, fracassado, desamado, a gente abre a porta para sintonizar com aqueles que estão desamados também. Com aqueles que também não receberam amor no plano espiritual. E a gente vai atraindo essa sintonia. Então, André, quando chega na adolescência, esses sentimentos dos seus pais, que já estavam começando a modificar, a raiva foi crescendo imensamente. O sentimento de ressentimento se fez presente muito dentro dele. E ele, para aliviar um pouco esse tormento mental que ele se encontrava, ele resolve sair. Para dar uma volta na rua. Olha funcionando a lei da sintonia, como funciona. Ele sai para a rua, vai caminhar. E esses padrões de pensamento fazem com que ele encontre um menino na rua. Menino esse que começa a falar para ele sobre felicidade. Tudo que ele não tinha, tudo que ele não conhecia. Felicidade? Mas como é isso de felicidade? Sim, felicidade. A gente consegue ser feliz. E começa a ter um breve diálogo com André. André, nesse momento, ele volta para casa. Ele deixa a situação como está. Volta para casa. Só que os pais o recebem com muito desagrado. E nesse dia, então, eles acabam tendo uma discórdia. E eles acabam tendo uma agressão física. E desse dia em diante, foi uma briga forte. Foi uma briga onde André disse para os pais que eles podiam dar alguma coisa material, mais carinho, atenção, cuidado. Isso eles não conseguiam dar. Só davam coisas materiais. Mas o que ele estava precisando, ele não conseguia receber. Nesse momento, eles brigam e os pais dizem para ele que, daquele dia em diante, ele vai ser responsável sobre a sua vida. Nesse momento, André tinha 14 anos de idade. Muito jovem para poder ser responsável pela sua vida. Uma criança infeliz, triste, frustrado, desamado. Onde, sendo responsabilizado por toda a infelicidade da família, é um peso e uma carga muito grande para ser carregado. André, então, volta para a rua. E nesse estado psicoemocional que ele se encontra, ele vai procurar aquele amigo que ele estava andando pela rua, que falou para ele de felicidade. Então, deixa eu ver que felicidade é essa que eu não conheço. Que felicidade é essa que eu tenho vontade de conhecer. E ele, então, encontra esse rapaz e que o convence de que, realmente, através do brilho, que no momento era a cocaína, ele poderia encontrar realmente esse momento. André, ele conta que, quando ele estava com esses pensamentos de desesperança, ele sentia um vazio enorme na alma dele. E uma desesperança e uma baixa estima muito grande. E ele, do plano espiritual, ele faz uma reflexão que eu vou ler para vocês. Ele dizia assim, Eu fui acolhido no mundo espiritual por amigos muito gentis que me assistiram no processo de desintoxicação por vários anos. E ainda me encontro intoxicado pelas substâncias que eu consumi. Quando estamos na Terra, não conseguimos ver que existe algo além de nós mesmos. Como, por exemplo, as religiões. Tentam nos mostrar que existe algo muito além de nós. Mas o egoísmo e o orgulho pode chegar a todos, inclusive àqueles que estão no caminho elevado do autoconhecimento. Sendo, assim, presas fáceis para os nossos inimigos. Quando André fala isso, a gente entende o que acontece. Quando a pessoa está muito triste, ela fica muito voltada para si mesma. Não é verdade? A dimensão do nosso problema aumenta tanto que a gente só vê o copo, não consegue ver o lago que a gente está inserido. Então, aquele foco faz com que nós não consigamos ver outras possibilidades, outras saídas. Então, é como quem diz assim, O que eu tenho a perder? Eu já não tenho nada mesmo. O que eu tenho mais a perder? E, nesse momento e nessa situação, nós nos tornamos muito presa fácil. O mesmo passa no mundo espiritual, dizia André. Eles tentam imprimir em nós ideias negativas, inclusive fazendo-nos acreditar que religião é uma perda de tempo. E, assim, eles conseguem o que eles desejam. Qual é o que eles desejam? O nosso afastamento daquelas possibilidades que a gente encontra nas casas religiosas, no nosso religar com o Pai, numa prece, numa oração, onde a gente pode angariar força, equilíbrio, um pouco de claridade dentro da escuridão dos nossos pensamentos, para que a gente possa, em momentos decisivos, ter a força de dizer não para algumas situações. Mas André, envolvido nessa situação, e, pelo estímulo dos companheiros que esse amigo o levou para um grupo, começavam a pegar no orgulho. Como é que a gente pega no orgulho do outro? Ah, você é um fraco, não quer experimentar droga? Seja corajoso, valente, não seja um loser. Chamavam ele de galinha. Essas expressões assim, ridicularizando ele. Para quê? Para tocar no orgulho dele, que é uma estratégia do mundo espiritual inferior, para que a gente faça aquilo que eles gostariam que nós fizéssemos. E André, nesse momento, ele ouve uma voz que dizia assim para ele, sai daí, André. E ele continuava ali entre os amigos e o pessoal oferecendo a droga para ele. Sai, André. Quem era essa voz, gente? O anjo da guarda dele. Tentando, com todos os recursos, afastá-lo daquele momento. Mas, pelo orgulho que temos a ser trabalhados todos nós, ele, para não se sentir por baixo perante o grupo, com o seu lado emocional muito enfraquecido, ele diz sim. E aí ele tem a primeira experiência com as drogas. Nesse momento, ele também faz uma reflexão. E a reflexão dele é que, se ele tivesse uma fé, se ele soubesse fazer uma prece, se ele conhecesse alguns valores do mundo espiritual, como, por exemplo, que a nossa alma é imortal, a imortalidade da alma, que existe um anjo guardião que está nos protegendo, nos ajudando, que existe um mestre que está cuidando de nós com muito carinho e um pai amoroso que nos fortalece quando nós precisamos e que podemos ir nessa fonte de água viva, buscar nessa fonte aquilo que nos está faltando, o qual ele tem em abundância para nos dar, ele talvez tivesse um pouquinho mais de instrumento para conseguir resistir para esse momento. Isso é um alerta para a gente em casa, nas famílias em geral, como é importante a gente estudar o evangelho, como é importante a gente estar conectado com as leis divinas, com o amor, ou seja, numa casa que nos oferece essas possibilidades de estar nesse encontro, porque isso nos fortalece a reconhecer a nossa fraqueza humana para que a gente possa identificar a nossa fraqueza e ter a força de dizer um não nos momentos onde a gente pode se colocar num risco, que pode ter caminho de ida, mas nem sempre tem um caminho de volta. Então, é muito importante essas reflexões do André para que nós refletimos também nas diversas situações e circunstâncias que já passamos, que estamos passando, ou que ainda iremos passar. Seja a nossa própria vida ou seja na família onde nós estamos inseridos, ou em outras famílias que nos chegam para um aconselhamento ou por uma ajuda. Então, André tem a sua primeira experiência e ele relata que no mundo espiritual ele frequentava uma praça, que era onde se juntavam todos os companheiros para usuários de drogas. E ele, do plano espiritual, ele viu que existem líderes. Essa é organizada. As sombras também são organizadas, assim como a luz é organizada. E existe uma organização de uma chefia que eles celebram com muita alegria quando um jovem é introduzido às drogas. Então, você vê que tem uma pressão do lado espiritual muito grande, de uma organização muito bem preparada para que a gente saiba disso e também a gente possa ter a consciência de ver que os riscos são muito grandes. Será que vale a pena? Será que não é muito melhor a gente nem iniciar essa jornada? Porque a gente não sabe se a gente vai conseguir sair. Muitos saem, mas muitos não saem. Então, se a gente puder ir com uma margem de segurança e evitar algo de um risco maior e talvez buscar esse brilho na vida, essa alegria na vida, essa felicidade, buscando ajuda, conversando com alguém, indo numa casa religiosa, um bom amigo, já que ele não tinha respaldo dentro da própria família, buscar uma pessoa de fora que possa dar bons conselhos para aquela pessoa. Bom, André, então, comenta e fala com os pais. Desde que eu nasci, eu nunca passei fome e frio, mas em se tratando de amor e cuidado, eu nada recebi de vocês. Vocês só amam a si mesmo e ao dinheiro também. Quando André diz isso, acabou-se a relação familiar. A indiferença se instalou na família. Cada um não se falavam mais, não trocavam olhares, não trocavam palavras, e eles se afastaram completamente na indiferença. Os pais decidem viajar, tirar as famosas férias que eles nunca haviam conseguido e deixam a chave com André em casa. André, nesse momento, faz aquilo que a gente já conhece, leva os amigos para casa, aproveita, faz a festa. Leva os amigos, onde tem muitas drogas injetáveis, já muita álcool. E nesses encontros que eles faziam, é claro, a casa fica suja, desorganizada, bagunçada, e os pais estavam próximos a chegar. E André, naquele desespero, vive uma dualidade dentro dele, porque os pais iam chegar e iam ver essa casa do jeito que estava. Ele não tinha um lado dele que dizia assim, eu choro por amor aos pais, se sentindo a pior criatura do mundo. Ele se chorava assim. Mas tinha, por outro lado, um desejo de vingança para aqueles pais, por tudo aquilo que ele não havia recebido, pela indiferença que ele havia acolhido daqueles pais. Então, ele alternava ali entre o amor e o ódio. Entre a vontade de, um lado de querer ser aceito, mas, por outro lado, um desejo de vingança. Como ele já estava com intensa dependência da droga, ele já estava usando intensamente, diariamente, as drogas. Ele não teve força nem organização mental para ajeitar aquela casa para os pais, quando chegarem, não encontrarem mais aquela situação. Porque, não só isso, mas tem a questão do... Porque, para conseguir, no começo, eles oferecem a droga de graça. Depois, eles querem que você pague a droga. Quando você já está em um estado de dependência, o corpo pede aquela droga emocional e fisicamente também. E aí, as pessoas começam a roubar, a tirar. E isso é uma cadeia que começa e não tem fim depois. Então, André, vendo a sua dificuldade, a casa também desfalcada de tudo por causa das vendas para poder comprar as drogas, ele resolve, então, por influência do plano espiritual, que dizia assim para ele. Vamos lá, acaba logo com isso. As influências. Vamos, eu quero um pouco mais. Me dá o resto da seringa que sobrou. Eu quero um pouco mais. E o pó? Queremos nos sentir high também. O plano espiritual influenciando. André, então, ele dá uma overdose e ele vem a desencarnar. Quando ele desencarna, ele sente o ambiente espiritual para que ele foi. Um ambiente de bastante vibração densa, onde ele estava conectado pela lei da sintonia junto com outros irmãos que usavam droga também. Porque eles absorvem os fluidos que estão sendo utilizados e eles vão se alimentando daquilo, o plano espiritual. Então, quanto mais o encarnado usa, mais o plano espiritual vai incentivá-los para que eles possam absorver cada vez mais aqueles fluidos que estão sendo ingeridos, injetados e as formas que forem. Na verdade, as drogas, elas não são essas, mas tem o álcool, tem as drogas lícitas, as drogas ilícitas, acontecem a mesma coisa. Assim como acontece também na gula, na comida, no fumo, acontece em geral essa lei da sintonia e aqueles que desencarnaram com essas dependências e esses vícios em geral, a sexualidade funciona da mesma forma, eles vão nos sintonizar conosco e vão nos alimentar em forma pensamento para que nós perpetuemos esse vício para benefício de ambos os lados. Mas nós não podemos nos esquecer, devemos lembrar sempre que como os espíritos em sofrimento, em dor, porque eles não são diferentes dos que estão usando, eles também passaram por abandono, por rejeições, por indiferença, eles também precisam dessa ajuda como precisam aqueles que aqui estão ainda encarnados. Então, a gente não pode se esquecer de que quando nós fomos fazer uma prece, uma oração, que a gente ore por eles também, para aqueles que estão nessa situação e para aqueles que pregam o mal nessa situação, porque eles também estão na mesma situação espiritual que se encontram. Então, André desencarna e ainda no ambiente onde ele desencarnou, ele vê a mãe, os pais chegarem de férias. Eles chegam de férias e a mãe encontra e vê André e sai correndo e dá um grito por amor. Sabe quando você vê o filho numa situação assim? A dor, ela expressou a dor, o sofrimento dela. Mas o pai, ao vê-lo, ele expressou muita indiferença. Como se nada tivesse acontecido. Às vezes, até o contrário, como se tivesse aliviado, muitas vezes. Porque é difícil lidar com uma situação dessa, é extremamente difícil. E, às vezes, é como que tirou o problema, como se tivesse tirado o problema. André, fica muito sentido quando ele vê essa reação. E desencarnado no ambiente onde ele frequentava, ele ficou 17 anos vivendo um horror e um tormento ao mesmo dos vales dos suicidas, que passam os suicidas, porque isso é um tipo de suicídio. e um belo dia ele está lá naquela praça junto com aqueles espíritos que estão ali absorvendo os fluidos dos encarnados que estavam usando droga. Ele vê uns espíritos assim, umas formas meio luminosas, que são os espíritos de resgate, porque o pai é extremamente misericordioso. Ele não abandona ninguém nunca, jamais, nem aqui, nem no plano espiritual, nem nas trevas, onde quer que eles estejam, nos vales dos suicidas, existem mensageiros abdegados, amorosos, que se dedicam a trabalhar no resgate daqueles que já estão prontos e já têm uma abertura para receber algum tipo de ajuda. E André, então, começa a ver essas formas luminosas e chama a atenção, chama a curiosidade dele e ele diz eu vou me aproximar para ver, para entender melhor o que era aquilo. E quando ele se aproxima de uma das entidades de resgate que vieram para socorrer aqueles que lá estavam, ele é recebido com muito carinho, com gentileza, com uma voz agradável, pacífica, e nesse momento ele se sente amado, ele se sente acolhido por aquele tempo, aquela tensão, o olhar, o tom da voz, o cuidado, e ele disse eu me sentia amado como a muito eu nunca me havia sentido. E aquela acolhida amorosa fez com que ele fosse e acompanhasse esses espíritos de luz. E ele foi, então, levado ao hospital no plano espiritual e ficou em tratamento de desintoxicação e evangelização por muito tempo. Nesse período de tratamento, duas vidas lhe é mostrado para que ele pudesse compreender a situação que ele havia passado quando encarnado. No século de século 14, foi mostrado para André que ele havia encarnado como sendo um bispo. um bispo com muito conhecimento de Jesus. E André comenta assim, nessa época o conhecimento era grande de Jesus, mas só agora eu consegui encontrar Jesus no meu coração. Então, é bonito quando essa existência é mostrada para ele porque ele consegue entender que conhecimento isolado sem sentir aquele conhecimento pela nossa própria experiência ele não tem a força necessária para a gente conseguir passar pelos desafios da vida. Mas, o conhecimento ele é parte do nosso desenvolvimento porque ele é uma etapa porque a gente não pode mudar também aquilo que a gente não conhece. então, quando é mostrado para ele uma vida onde ele tinha muito conhecimento religioso ele precisou sim passar pelas experiências para que esse conhecimento um dia entrasse em seu coração. E foi exatamente isso que ele sentiu quando ele é acolhido pela equipe espiritual e que se dedica a ele amorosamente na sua recuperação. Uma outra existência é mostrada a André no século XVII a primeira no século XIV e a segunda no século XVII a segunda experiência a segunda evidência que foi mostrada a ele é que numa encarnação no século XVII aqueles que hoje eram os pais de André foram os filhos dele nessa encarnação e mostrou para André como ele era como pai ele era muito bem sucedido financeiramente era um homem bastante abastado financeiramente mas que ele não havia dado o carinho para os filhos a atenção ele diz assim ele era indiferente como pai em relação aos seus filhos ele semeou junto a eles o mesmo que André estava colhendo nessa vida daqueles que foram seus filhos em vida anterior era o egoísmo a vaidade o orgulho e principalmente a apatia do coração então André quando o pai daqueles filhos que hoje eram os seus pais naquela encarnação ele também estava com o coração endurecido ele também estava voltado para as suas necessidades e não deu atenção porque qual é o papel do pai é de cooperador de Deus na verdade nós vamos cooperar para aquele filho que não nos pertence que ele é transitoriamente utilizado nosso corpo para o criador ele gera a criatura que ele gerou mas nós não somos donos dos nossos filhos nós somos cooperadores para que a gente possa contribuir na educação na orientação no carinho no amor na atenção em tudo que for possível de melhor para que nós demos para ele para poder prepará-los para que a jornada que pertence ao outro então a gente entendendo isso fica mais fácil a gente entender as dificuldades que nós passamos porque se nós passamos por ela é porque nós precisamos aprender alguma coisa se nós não encontramos as respostas da dor e sofrimento que passamos com os nossos familiares nessa vida é porque a causa está numa vida anterior e se nós podemos entender que o pai é justo amoroso perfeito e bom é porque isso é o nosso tratamento então que nós busquemos a força a coragem nos desafios que sejam grandes que sejam para que a gente não desista nem de nós mesmos e nem do outro que está conectado com a nossa jornada principalmente a nível familiar de maneira que quando o André toma conhecimento dessa vida ele começa a ter compaixão dos pais ele começa a entender que isso tudo não foi o acaso porque o primeiro movimento para nós nos libertarmos e resgatarmos algum débito anterior é o perdão então o perdão é o primeiro passo para que a gente possa reconstruir a nossa história diferente daquilo que foi construído anteriormente e ele deixa uma mensagem muito bonita aos pais ele diz assim que nem sempre na verdade não foi ele isso é uma conclusão que é retirada desse livro mas que tem muito a ver porque ele dá uma mensagem aos pais uma mensagem aos filhos e filhas e uma mensagem aos produtores vendedores e traficantes aos pais no caso do André houve uma participação dos pais mas não necessariamente a responsabilidade é sempre dos pais às vezes os pais são amorosos são atenciosos dão o que podem de afeto de carinho não só o básico ou o necessário materialmente mas dão mas as crianças às vezes tomam caminho diversificado e é importante que os pais também não se responsabilizam responsabilizem quando muitos deles não tem a responsabilidade é uma experiência que aquele espírito precisa passar para sua própria aprendizado apesar de ter recebido carinho atenção verdadeira dentro do seu lar e tem situações onde os pais realmente tem um componente de responsabilidade mas a gente não pode esquecer que a responsabilidade não são de dois pai e mãe mas é nossa também então é de todos porque se estamos passando isso agora tivemos a responsabilidade anterior então não tem bom nem mal nem tem bonzinho nem onzinho não tem nem vítima não tem nem algoz estão todos aprendendo as lições que precisam aprender para todos melhorarem a função dos pais que nós já falamos é o amor incondicional independente do momento que os filhos estão passando sejam eles estão com raiva estão na rebeldia começou a entrar na droga ou em várias outras situações gente vamos buscar os recursos vamos pedir ajuda como pais vamos pedir aconselhamento mas não vamos desistir dos nossos filhos jamais quantos jovens a gente vê drogados nas ruas que saíram dos seus lares pensando muitos pais a vida vai ensinar em se tratando de drogas a vida não ensina a vida só faz a pessoa em uma profunda decadência e muitas vezes a maioria não tem volta então não desistamos dos nossos filhos jamais limite é sinal de amor não nos esquecemos que dar um limite com firmeza aos filhos eles vão se sentir que a gente se importa com eles de que eles são amados porque deixar os filhos fazerem o que eles querem a hora que eles querem é onde maior sensação de abandono e indiferença que uma criança ou um adolescente pode sentir então não tenham medo de dar os limites desde que sejam limites equilibrados com uma força mas a força do amor a firmeza movido pela força do amor de que você vai fazer o melhor porque você quer o bem daquela criança mais tarde proteja as crianças se vê que elas estão sendo expostas nas situações de risco companheiros às vezes companhias não tenham preocupação em defender os seus filhos é o que cabe a nós como pais fazer com eles está mais presente na vida dos filhos ouvir conversar conhecer o sofrimento pergunta o que está passando meu filho o que eu posso ajudar como está na escola com seus companheiros dá o tempo para dê o ouvido para poder ouvir sem julgar e sem paralisar com alguma crítica porque paralisa eles param de falar ser mais amigo dos seus filhos e aos pais aos filhos é que busquem ajuda quando estiverem com problemas emocionais não tentem encontrar conforto nas suas dores nos álcools na droga entendam que limite dos pais é sinal de amor é sinal de que eles se importam com vocês porque do contrário seria legado ao descaso a indiferença tenham sonhos continuem sonhando mas vejam sonhos que sejam possíveis de serem realizados que vocês tenham que os jovens tenham a responsabilidade naquilo que possam fazer e não assumir além das suas possibilidades porque isso gera fracasso frustração menosvalia e com com comita para a gente abrir um campo porque se os filhos não são acolhidos dentro do nosso lar há quem vai acolhê-los fora do nosso lar e é essa turminha que vai acolher sim e não acredite que a droga não faça mal por incrível que pareça em casa em casa de médicos com tudo que a escola ensina porque a escola ensina sobre drogas aqui bastante eles ainda continuam dizendo que não não vicia e isso é uma presa fácil porque dependendo do tipo da droga a rapidez do vício é muito grande mas não os meninos não a escola a escola mostra mostra o grau de dependência e fala bastante sobre as drogas é um programa de prevenção que as escolas tem mas apesar de toda essa informação quando os colegas de vício vão se aproximando eles vão sempre falar que a droga não vicia para deixar mais claro né obrigada e aos produtores e vendedores de drogas de todas as drogas legais precisam parar e refletir no que eles estão fazendo com a humanidade porque isso hoje é um problema da humanidade em geral quantas vidas estão sendo destruídas quantas famílias quantos sonhos né quantas missões estão ficando sem serem cumpridas e que isso vai acontecer essa lei da sintonia também eles vão entrar nessa lei da sintonia como tudo ela é universal ela é divina e ela e que nós possamos orar por essas pessoas orar realmente por eles também porque as vezes a gente só ora pelos que sofrem mas a gente tem que orar por aqueles que fazem sofrer também porque esses também ou tanto mais precisam de ajuda e para encerrar eu lembrei daquela oração do pai nosso que quando ele diz assim livrai-nos de todo mal né livre-nos pai de todo mal e esse mal que a gente precisa lembrar quando a gente está num momento de fraqueza e tem vontade de tirar nossa vida tem vontade de entrar para uma situação de qualquer tipo de droga como fuga lembremos do pai nosso e lembre que peça com vigor para ele nos livrar das tentações livrar de todo mal porque é perdoando que se é perdoado então perdão para conosco mesmo com as nossas fraquezas para a gente acreditar que nós vamos ter a possibilidade de acertar na próxima vez assim como acreditar na luz do outro porque o que acontece comumente com os pais quando os filhos estão enveredando e não só os filhos às vezes os pais que são drogados e tem os filhos em casa que não são então vice-versa porque o ambiente pode se apresentar das duas formas o muito importante são os filhos acreditarem nos potenciais dos pais e os pais acreditarem no potencial dos filhos porque a gente não consegue ajudar ninguém se a gente não acreditar na luz que o outro tem no potencial de recuperação que o outro tem na semente divina que está em potencial dentro do outro e que a gente pode sim ajudar na compreensão na oração e na credibilidade de que aquele ser tem todas as condições para conseguir sair mas quando a gente acredita nesse potencial verdadeiramente no outro o outro pode ter a chance de acreditar nesse potencial em si mesmo e essa é a chama que faz uns conseguirem se recuperar então é muito importante a gente não perder as esperanças nem de nós mesmos e nem do outro jamais muito obrigada a gente a gente e a gente a gente Legenda Adriana Zanotto